Olá meus amigos, a 10 ainda entra, primeiro que eu, vou-vos mostrar, peço desculpa, acho que desligaram o meu vídeo, vou-vos mostrar o avanço de hoje, reparem como está lindo, o rodapé branco, mal se nota que tem rodapé, ali tem que ser masticado, estamos sempre a desligar o vídeo, peço imensa desculpa, então aqui está o trabalho feito de hoje, aqui também já está terminado, eles acabaram agora mesmo, às 7 horas, às 9 horas, aqui também está feito, deixaram aqui o lixo, vai levar aqui uma baguete, aqui não leva nada, porque o uso do lixo segue tanto da casa de banho como para aqui, mas com o parquê tem que levar aqui uma baguete, outra ali e outra aqui, a Deise está a confiscar tudo, mas o que é que é isto que está aqui, é o nosso quarto, o meu e o dela, a Deise, a casa de banho, ele também já terminou o chão hoje, mas amanhã, a ver se ele termina aqui a parte das paredes, e da banheira, claro, aquela parte também tem que levar aos leis, Deise, sai daí, anda a brincar, a cozinha, eu também não a dou aqui a passar com o pano, também já está pronta, ah, meus amigos, olha, não gostei, ele escolheu o mais barato, mas posado, não, não me desagrada, não me desagrada, ele está todo sujo, é claro, e o parquê eu gosto muito, porque quando diz, bem, é um pouco na mesma tonalidade, agora, tem que ser masticado, tem que ser, ah, depois ali mais pintado, aonde for necessário, olha aí, se a gente é uma janela, ali falta a janelinha, mas estou contente com o trabalho, vai devagarinho, mas há fogos, vai, falta pôr os rádios, também daqui até o inverno, como ainda falta, aqui, meus amigos, a chuva continua, lá podiam chover, foi uma, uma boa chovada, mas agora já passou, as portas vão ser todas mudadas, porque, parem, como eu já vos disse, eu não posso olhar para isto, meus amigos, que eu farto-me de rir, há sujidades, por aqui, que eles têm que, fazer umas ratificações, e aqui a cozinha, era essa posta esta semana, eu, por acaso, gosto do chão, era para pôr branqueado, mais cinza, mas, para dar com este chão, tem que ser assim, O que é que vocês acham? Gostam ou não? Para além de estar sujo. Isto é um apartamento que, mais tarde ou mais cedo, eu vou sair daqui, é para alugar, não quis pôr muito dinheiro, aqui nos apartamentos, porque, possivelmente, eu vou passar a minha reforma, ao meu país, e, então, aqui vai ser para alugar, e não quis estar a gastar muito dinheiro, se é um apartamento que é para mim, uma casa que é para mim, eu faço melhor, não é? Mas, como é para alugar, depois, a gente tenta fazer, o mais barato possível, quer dizer, com qualidade, mas, não muito caro, e aqui ainda estão as janelas do primeiro andar, a 10Z, ali anda, o contêiner está cheio, a ver se eles, o vêm despejar, até breve, meus amigos, fiquem bem, até o próximo vídeo, tchau, tchau.